Vou chamar o item de número 1, processo 48.500-5874-2012-91. Reajuste a reforma da Companhia Nacional de Energia Elétrica, a vigor a partir de 10 de maio de 2013. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Diretor já se manifesta nos itens 1, 2, 3 e 4, que são todos reajustes tarifários. O fundamento está no artigo 29, inciso 5º da Lei 8987, matéria que está delegada para a competência da ANEL, pelo artigo 3º, inciso 18 da Lei 9.427. A previsão contratual está no artigo 7º dos respectivos contratos de concessão. As menus de resolução foram examinadas pela Procuradoria sobre aspectos de legalidade. Então, a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. Bom, a SRA instruiu o processo pela nota técnica 149, dia 30 de 4, e com essa nota técnica chegou nos seguintes resultados. O efeito médio a ser percebido pelos consumidores, 4,60%, desse 4,60%, resulta de um IRT econômico de 6,12%, do qual 4,89% de respeito à parcela A e 1,23% à parcela B. Aqui tem a tabela com os efeitos por grupo de consumo, 3,31% para o alta tensão, 5,02% para o baixa tensão e o efeito médio que já falei antes. Aqui tem um detalhe no item 8, sobre o fator X, que é quando lá da revisão, total do fator X calculado pela composição de componentes PD e componente T, era 3,38%. A empresa teve uma deterioração da qualidade do serviço, que faz com que, aí já estou na terceira linha, de baixo para cima do item 8, faz com que o fator X da companhia aumente para 3,71%. Com isso, a atualização da parcela B, que seria de 3,92%, passa a ser de 3,59%. Ou seja, tem um benefício, ainda que pequeno, um benefício tarifário para o consumidor, em função da piora da qualidade da empresa no decorrer do último ano, dos últimos 12 meses. Aqui está a tabela com os principais componentes e seus impactos no reajuste da tarifa da empresa. Aqui o principal item é a compra de energia, com impacto de 3,01% no total do IRT econômico. E o item, componente financeiro, total da 0,53%. Bom, e como já disse antes, Eu só tenho algum problema aqui na compra de energia, que o número que está no item 10, está diferente do que consta lá no... Ah não, está certo. 8,81%, 4,71%, apenas está arredondado para 8,8% e 4,7% de impacto. O que tem a explicação é a compra de energia, como sempre, o contrato de energia nova, em geral o contrato por disponibilidade, que aumentou muito. Isso, além do próprio preço do contrato ser elevado, além disso, o PLD também bastante alto, está explicado aí no item 12 do voto. Estimativa do PLD, no item 13, 295,06 reais por megawatt-hora, que é muito superior ao que foi considerado no último processo tarifário, que já era elevado. 166,80 reais por megawatt-hora, está faltando aí o por megawatt-hora. Bom, os demais não têm qualquer novidade em relação a outros processos tarifários que já trouxemos aqui. No item 7 tem já a parte da explicação que dei sobre o fator X e aí os quadros com a composição da receita com e sem tributos. Aqui no item 18, 19 vale a pena. Tendo em vista o disposto no decreto 7.945, 2013, que a CDE poderá prover recursos para a cobertura da CVA de energia e de encargo de serviços de termos, está sendo adotada a proposta do IAP, que consiste no estabelecimento de até 3% do efeito imédio tarifário para o consumidor cativo, que serão cobertos pela CDE. A Nacional Energética, mediante carta aí de Estado, solicitou a consideração do saldo estimado da CVA de energia do meio de competência em fevereiro, referente aos CCRs por disponibilidade, para que seja custeado com recurso da CDE, nos termos do decreto que eu falei acima. Proposta da concessionária, com tempo de faturas pagas depois do dia 10 de 4 ou ainda não pagas. A VENCI, portanto, trata essas informações ainda não fiscalizadas pela ANEL. Aqui é o caso, como o contrato por disponibilidade, a liquidação dele na CCE, e teve um atraso do cronograma de liquidação no mês de fevereiro, que o mês de fevereiro é pago em abril, em função daquele problema que teve lá na restaizionalização, que atrasou o calendário de liquidação. Então, em função disso, nós estamos acatando o pleito da empresa, como acatamos de outras, para o mês de janeiro. Agora aqui o caso é o mês de fevereiro. Pela mesma razão, não foi a empresa que deu o caos ao atraso, nós também estamos acatando aqui o pleito da empresa. Esse valor que a empresa reivindica está na última linha dessa tabela, que é um pouco mais de R$ 187.700. O item 23 é um financeiro relativo... Na reunião passada, nós acatamos parcialmente um pleito, não é o custo da empresa quanto ao processo de revisão passado. O valor disso é um pouco mais de R$ 32.400,00, que afeta a tarifa em 0,02%. Tem a comparação, então, que a empresa pediu, que foi o que nós estamos considerando aqui agora. A empresa está aí na área de implante, mas como é uma daquelas empresas que está sob intervenção da ANEL, a própria lei que criou a possibilidade de intervenção feita aqui, permite, e se eu estou no item 28, nas últimas linhas, funcionária está sob intervenção administrativa, determinada no termo da resolução autorizativa 3.651, situação essa que afasta a referida validação legal, conforme dispõe o parágrafo 4 do artigo 5 da lei 2.767, de 2012. Ou seja, quem está sob intervenção, esse tipo de inadimplência não implica que a gente não possa aplicar o reajuste. Passo para o dispositivo, do exposto do que conta do processo é listado, voto pela missão de resolução, com o objetivo de homologar o reajuste anual das tarifas da Nacional Energética, a partir de 10 de maio de 2013, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 4,60%, 103,31% para os conectados em alta tensão, 5,02% para os conectados em baixa tensão, decorrente do IRT em média de 6,65%. fixar as tarifas de uso e distribuição, estabelecer a receita anual referente à instalação de conexão, aprovar os valores de previsão anual para encargo do serviço de sistema e de energia de reserva, homologar o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras Nacional Energética para o custeio de subsídio retirado da estrutura tarifária, homologar o valor a ser repassado em parcela única pela Eletrobras René para a cobertura dos saldos da CVA de energia e de encargo do serviço de sistema. É o voto. Em discussão. Divaldo, só confirmar que o entendimento, aquele pleito da empresa em relação ao CVA de energia do contrato por disponibilidade em fevereiro, quer dizer, aqui nós estamos admitindo essa excepcionalidade que já fizemos em outros processos, mas exclusivamente em função do deslocamento da liquidação da CCE, porque o que de fato habilita a empresa a receber a CVA é o pagamento da fatura. Excepcionalmente aqui nós estamos admitindo incluir, em caráter provisório, porque ela ainda não pagou, porque foi em função da imposição do deslocamento da liquidação. Com isso ela não teve ainda a possibilidade de pagar. De pagar. Quer dizer, não é aqui, não está se admitindo uma exceção à regra de que é o pagamento de uma maneira, que o pagamento que habilita a inclusão da CVA não é uma mudança de regra, é uma excepcionalidade para o caso dessas faturas que foram deslocadas lá, a liquidação da CCE. Portanto, ainda que tenha sido já vencido lá o prazo, ele não pôde liquidar, porque a CCE deslocou a data da liquidação. Isso, e ainda, talvez esses sejam os últimos casos, porque eu acho que essa semana, no início da próxima, a CCE já tenha atualizado o cronograma de liquidação. Então, essa vez, sejam os últimos casos. Certo. Ok. Em votação? Acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar o reajuste anual das tarifas da Companhia Nacional de Energia Elétrica, CNE, a partir de 10 de maio de 2013, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos seus consumidores de 4,60%, composto da forma que está explicado. Também fixar as tarifas do uso do sistema de distribuição, estabelecer a receita anual referente à instalação de conexão, aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviços de sistema e energia de reserva, homologar o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras, a CNE, para custeio dos subsídios retirados da estrutura tarifária, e também homologar o valor a ser repassado em parcela única pela Eletrobras, a CNE, para cobertura do saldo da CVA de energia e encargos de serviços de sistema. Próximo item.